Fala galera, vamos continuar aqui a série de Metroid Dread, lembrando que eu tô ao vivo aí no Twitch, Facebook, Pornhub, X-Video, tudo que é direito. Acabei de matar o boyzinho lá, nojento, depois de morrer pra caramba. Ó Marília, eu tô com uma roupa nova, não sei se você percebeu, agora é roxo. Agora tudo que tava congelado, descongelou, mano. Essa é contra frio e eu posso andar normalmente embaixo d'água, ela não fica mais lenta embaixo d'água. Essa área tava toda congelada, como eu matei o boss, aí descongelou. Pra cá eu não fui, ó. Agora eu posso andar na lava também, ó. É pra lá mesmo que eu tenho que ir, mano. E aí, Leonardo, beleza, mano? Saiu do ban, mano? Tava banido? Facebook tá banindo uma galera, filho. Se chamar alguém de burro no Facebook, você já toma ban. Ah, Facebook tá uma porra, velho. E aí, gente, a gente tá com uma porra, velho. Agora essa água aqui Que tava derretida Vai Não tá mais derretida Aí eu posso pegar as coisas Mano, ó, esse item aqui eu não tinha acesso antes Agora eu tenho É isso Ataque de parafuso É o Spin Attack, né? Olha lá Muito bom isso Screw Attack Envolve Samus e uma energia poderosa Durante o pulo geratório Permitindo que ela danifique os inimigos No momento do impacto Ela pode destruir blocos de ataque do parafuso E é eficaz contra inimigos Que estão envolvidos em energia elétrica Ó Show Agora pra onde eu tenho que ir, velho? Eu acho que aquele robozinho Fala pra gente voltar aqui Pra falar com ele, mano Ó, aqui, ó Deixa eu dar uma Vou dar uma explorada aqui primeiro Ó, agora eu não fico mais lento na água Mas por que eu vou dar uma olvida? É, senso, eu não fico mais lento Já t학교 Darew Foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei, beleza. Tá, eu tenho que voltar pro teleporte agora. Voltar pro teleporte. Ó, vou voltar pra cá. Tá, eu tenho que voltar pro teleporte. Não, não é aqui não, mano. Não é aqui não. Então é aqui. Ali é só quando eu tiver a powerbomb, né? Eu achei que era o scroll attack, mas não é. Tá, eu tenho que voltar pro teleporte. Demora pra caramba, Amaril. É o loading, né, do jogo. Ah, deixa eu ver o que que eu faço. Acho que eu vou pra lá. Passar aqui de... Sei lá, mano. Ó, essa área aqui eu não fui, ó. Pra lá ver. Por onde? É descendo, é descendo. Aqui tava tudo congelado, mano. Tem um save ali, mano. Olha ali. Salvar aqui. Ah, não, velho. Ah, já tá morto, ó. Achei que era aquele bicho nojento de novo. Ah, já tá morto. Não, velho. É. Não, velho. Ah! Ah! Matei quem? Os peixes? Ah, sim, Marília. Sobe, desgraça. Porra. Oh, ha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem esse lugar aqui e eu não fui, ó. Eu vou tentar ir aqui e depois eu vou lá. Tchau, tchau. 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 Tem nada aqui também. Tá, vou pra cá. Tá, vou voltar pra cá, ó. Tentar entrar nessa porta aqui. Melhor do que nada, né, Marília? E aí, Kamer Rider, beleza, mano? Aí, ó. Muito bem, Samus. Muito bem, Samus. Você impediu o resfriamento do planeta. Além disso, você ganhou a habilidade de ataque parafuso. Isso ajudará a acessar lugares antes inacessíveis. Que isso, Kamer Rider? Já chegou chutando o pé da mesa. Obrigado, mano. Você está mais pronta para o combate quando chegou, mas ainda não está preparada para enfrentar a Raven Beat. Há uma probabilidade muito baixa de sucesso em ficar contra ele agora. Obrigado aí pela parte que me toca. Valeu, Kamer Rider. Tamo junto, mano. Obrigado a moral aí, cara. Tá, eu vou tentar ir nessa porta cá. Beleza. Tá subindo, é? Essa giratória é muito boa, mano. Ela mata qualquer inimigo com hit-kill, ó. Ainda não. Quero finalizar isso aqui primeiro. Porque ele é lançamento, né, mano? Então... É difícil jogar lançamento aqui no canal. Está sendoladı K meratória Charlles Sim... Olha, espalha. 였습니다. Ele é moleque bom de criançasacks, deve vanir na quadra-tal-tal. Ela quiser, não precisa este ebra vamos. Assim como um domínio puquioso. Um dos anos eаждos. Eleintage em casa. Algumas de umaれない completamente rid I camotar tem algoNGhead. É um dos anos. Ou seja, como treatment é um dos anos. year года, uma startup até o seu� esproca. Esse aqui é lançamento novo, né? Então eu quero jogar isso aqui, velho. Olha, Amaril, eu acho que no máximo duas. Edimon Souza tem que jogar bem devagar, com cuidado. Edimon Souza tem que jogar bem devagar. Edimon Souza tem que jogar bem devagar. Vai, que José. Aqui eu não fui, hein? O que é isso? O que é isso? Não tem nada amarilha aqui Eu acho que eu tenho que ir pra aquele lugar do gelo, mano Eu acho que eu tenho que ir pra cá, ó Ó, aqui tem um monte de área que eu não fui É pra cá mesmo, mano Eu tenho que ir pra... Ferênia Beleza Eu tenho que ir pra Ferênia Com certeza que eu tenho que ir pra lá, mano E pra cá, ó Agora como que eu vou pra lá que é o problema? Vou pegar esse teleporte aqui Beleza Beleza Aqui não tem nada, mano Oh, tem Não sei Vamos ver Tem não, mano Vamos ver 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 Tá Sobe Vai pra direita Vamos ver Vamos ver lá depois tentar ir para ferência E aí 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 e chega de voz né Marília pega mano e a lá beleza é para ali mesmo bom e tem coisa ali que eu não peguei e não é esse não vai fora esse não E aí Se não for lá em Feirénia, fodeu. Subi agora. Bora. Pra cá mesmo. É, eu também não vi não, Marília. E lá é tudo congelado, né? Depois que eu peguei a roupa de gelo, essa roxa, eu não fui lá ainda. Então acredito eu que seja lá, mano. Já cheguei pegando item. Ah, aqui tem aquele bicho, velho. Não. Caralho, mano. Porra, vai, Jô. Vai, 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 vai. Chum. 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 É, aquele robô chato Lá que fica me perseguindo Aqui, ó, aqui eu não entrei Porque era gelado, agora eu posso entrar Não adiantou nada, entrar aqui, beleza Continua subindo Vai pra cá, ó Não adiantou nada Ah, graças a Deus ele já Não apareceu, Marília Tá doido, bicho chato do caralho Essa área aqui é nova, eu não vim aqui ainda É legal uma chonga Sai fora Tá doido, bicho chato do caralho Ó, tem lugar de salvar aqui Nossa, ali eu quase o boy já, hein Não, só vagabundo, é isso Hum, tem robô ali, mano Puta merda Pudeu Aí, já começou Começou a putaria já, filha É por aqui mesmo, com certeza Ah, bicho chato, mano Vai, vai, sai, 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 sai Cadê? Pra onde que eu tenho que ir, mano? Cara, aqui parece que eu já vim, velho Cara, tô indo pelo caminho errado, velho Vou deixar ele me matar Eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, mano Essa porra tem de todas as cores, Marília É o arco-íris de monstro Eu vou voltar, mano Vou olhar o que tem pra lá Porque aqui, ó Essa área aqui eu já andei Não parece ter nada Eu tenho que ir pra cá Vou pegar esse bicho aqui, ó Eu não tenho que descer Eu tenho que subir Eu tenho que subir Ah, não é por aqui, mano Ah, não é por aqui, mano Não é aqui o caminho, mano Ah, não é por aquiio Ah, não é por aqui知道 Ah, não é por aqui Ah, não é por aqui Ah, não é por aqui Caralho, velho, pra onde que eu tenho que ir, cara? É, não vai ter jeito, tentei fugir dele, mas não vai ter jeito não, mano. É, vou ter que ir lá, não tem jeito. Só que vai ter que dar um jeito de subir, mano, não posso descer. Cheguei, consegui, Marília, é aqui. Cheguei, Marília, é aqui. Aqui eu pego o poder pra matar esse vagabundo. Beleza, menos mal. É, o Zoyodon me dá o poder pra matar ele, mano. Vem agora, seu boss. É, o Zoyodon me dá o poder pra matar ele. É, o Zoyodon me dá o poder pra matar ele. Ah, eu apertei, mano. Ah, esse bicho é muito chato. Ah, pelo menos agora eu tenho o poder pra matar ele. Eu não vou nem tiltar. Ah, eu sou o poder pra matar ele. Ah, eu sou. Vamos lá. Ah, mano. Que droga. Caraca, velho. Caminho chato pra matar ele, velho. Não tem espaço. Não, sempre deu, Marília. Mas você tem que acertar certinho. É difícil acertar, tá ligado? Mas sempre deu pra travar ele. Só que você tem que apertar o botão no momento exato. Se tu errar por meio segundo, já era, mano. Ah, encostou já era. Ai. Olha lá. Tipo, eu errei, mano. Eu aperto na hora que o bagulho pisca, mas não vai, mano. Ai. Eu tenho que correr dele, mano. Them. Ai. Euer. Ai. Não, não. Bora, vai, hein? Morre, lixo, seu bosta. Lata de lixo. Odeio esses robôs, mano. O que eu ganhei? Feixe de onda. Porra, essa. Ah, pra abrir aquelas portas roxas, né? Agora tudo atravessa a parede. Dispara uma onda de energia que pode passar objetos sólidos de terreno. Pressione o Y pra disparar. Também, tá. Ó, agora o meu tiro atravessa a parede, mano. Ó, que beleza. Tá. 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 Aí, ó. Agora eu abro essa porta aqui. Posso matar os bichos tudo por detrás da parede. Agora o meu tiro tá apelão, mano. Apelão pra caralho. O clank latinha é verdade.